Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, quero falar com você representante legal, isso mesmo, eu tenho recebido muitas perguntas de muitos representantes legais em relação ao empréstimo consignado, mas afinal, pode ou não pode fazer? Pessoal, eu vou passar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Vamos conversar bastante sobre esse assunto, inclusive sobre o desbloqueio no aplicativo, no site e até mesmo no posto do INSS. Vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, tá? Porque após a instrução normativa 136 que o INSS publicou em diário oficial, muitos representantes legais, pessoal, estão aí com os nervos à flor da pele, sem saber o que fazer, o que esperar, tá? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos esclarecer algumas dúvidas. Claro que eu também vou aproveitar a oportunidade e te convidar a se inscrever aqui no canal Programas Sociais, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho, inscrever-se, então já faça isso agora, e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Pois bem, pessoal, olha só o que está acontecendo. O INSS publicou em diário oficial a instrução normativa 136, tá? Só que muitos representantes legais, muito tutor nato, pai, mãe, ou até mesmo tutor judicial, tá? Quem tem a curatela, pessoal, não está nem mesmo conseguindo desbloquear. Nem pelo aplicativo, nem quando liga no número 135 e nem quando vai até o posto do INSS. Por quê? Bom, pessoal, primeiramente, porque o sistema que tem que ser atualizado é pelo Dataprev, e o Dataprev é caótico para atualizações, tá? Então, tem que ter a paciência. E os atendentes, muitos deles nem sequer sabem da instrução normativa 136, nem sequer se dão ao trabalho de saber o que foi publicado lá no posto do INSS, no órgão para quem eles prestam o serviço, eles não sabem. Então, muitas vezes, quando vocês ligam no número 135, ou quando vocês vão até o posto do INSS, vocês, além de ter ali um mau atendimento na maioria das vezes, que nós sabemos também como é, pessoal, muitas vezes o funcionário não está qualificado, tá? Não sabe do que está acontecendo e acaba passando ali uma informação errada, tá? Onde gera ali vários transtornos para as pessoas que já estão nervosas há muito tempo, desde quando o presidente Jair Bolsonaro disse que o BPC Loas ia poder fazer empréstimo consignado. Pois é, pessoal, mas ele não fez totalmente a coisa certa, tá? Ele apenas jogou ali as palavras no ar e vocês que se virassem, né, para tentar fazer o empréstimo consignado. Muitas pessoas fizeram o empréstimo consignado de forma irregular, tá? Não estou julgando vocês, pessoal, longe de mim, pelo contrário, tá? Eu acho que cada um sabe de si, tá bom? Porém, olha só, a Instrução Normativa 136, ela foi publicada em Diário Oficial, então o INSS diz que vocês, representantes legais, ele não diz a idade, tá? Se menor ou de maior idade, até que idade, 50, 60, 70, não importa, pessoal, ele não diz ali, não estipula uma idade, tá? Para fazer o empréstimo consignado. Ele diz que quem é representante legal e quem é curador pode fazer o empréstimo consignado no nome do beneficiário. Isso já é uma grande vitória, porém, não é tudo, pessoal. O que precisamos entender aqui é que, assim, os bancos, até então, eles não podiam fazer sem autorização judicial. E o INSS, ele lava as mãos ali, ele diz apenas que ele não vai se meter nessa história. Os bancos que se virem. Então, os bancos, eles têm que regulamentar, eles têm que alterar as regras, eles têm que verificar com a sua parte jurídica, tá? Que isso é muito importante. Quais são os riscos em se fazer o empréstimo consignado para um representante legal? Vamos supor, eu sou o representante legal do meu filho, eu vou lá e faço o empréstimo consignado no nome dele, ele tem 4 anos de idade. Então, quando ele tiver a maior idade, como que o banco vai cobrar esse empréstimo consignado? É um exemplo, tá, pessoal? Entenderam? Então, tudo isso os bancos estão analisando, tá? Eu entrei em contato aí com algumas instituições financeiras que eu tenho contato direto, então, ali eles me explicaram detalhadamente tudo. Por que essa demora? Porque tem que mudar o regimento interno de cada banco, as normas de cada banco e verificar com a parte jurídica se tem riscos ou não, tá? Então, cada instituição financeira vai trabalhar de um jeito, porque cada uma tem a sua regra interna. Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, a instrução normativa já está publicada. O INSS já fez a parte dele. Agora faltam os bancos, tá? Porém, olha só, eu tenho recebido muitas mensagens, porque muitos representantes legais não sabem quais as instituições financeiras que estão fazendo o empréstimo consignado, tá? Eu recebi, pessoal, até algumas mensagens aqui, tá? Em alguns vídeos aqui do canal. E acontece assim, tem pessoas oferecendo, exatamente, ou pessoas oferecendo o empréstimo consignado para o representante legal, tá? Mas tomem cuidado, porque não existe ainda uma regulamentação, tá? Os bancos não se pronunciaram. Não se pronunciaram. Não passem seus dados, tá? Por isso que eu peço para vocês, mantenha o seu aplicativo do empréstimo consignado bloqueado, porque mesmo que alguma instituição financeira aí, algum correspondente bancário fraudulento consiga os seus dados, ele não vai conseguir fazer empréstimo no seu benefício. Vocês entenderam, pessoal? Então, é importante vocês tomarem muita atenção quanto a esse detalhe, tá? Nenhuma instituição financeira se pronunciou ainda que está fazendo, tá? Nem pequena, nem grande, pessoal. Ainda não temos bancos fazendo para representante legal. Ainda não temos as normas, as regras. Não temos, tá? Precisa disso ainda, tá bom? Então, você que é representante legal, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Infelizmente, pessoal, porque é uma parte burocrática, é uma parte onde precisa ali mudar todo o sistema interno, a atualização, enfim, pessoal, os funcionários têm que estar qualificados para o atendimento. Então, muita coisa precisa ser alterada, tá? É uma regra nova do INSS, é uma instrução normativa nova que foi publicada recentemente. Então, ainda leva algum tempo, tá bom? Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, por favor, tomem muito cuidado para vocês não caírem em golpes, tá? Não passe seus dados, não aceite pagar ali propina para intermediário, porque nenhuma instituição financeira ainda está fazendo empréstimo consignado para o representante legal. Porém, olha só, eu verifiquei com algumas instituições financeiras se iriam fazer. Provavelmente, pessoal, tudo vai depender da parte jurídica dos bancos, tá? Se a parte jurídica, tá? Onde vê ali que não tem risco do beneficiário não pagar esse empréstimo consignado, então vai ser liberado, tá bom? Então, os bancos também estão vendo com a sua assessoria jurídica se tem riscos ou não. Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, temos sim a instrução normativa por parte do INSS. O representante legal não precisa ir atrás de autorização judicial para fazer o empréstimo consignado, tá? No nome do beneficiário. Porém, pessoal, os bancos ainda precisam se adequar à nova situação, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Afinal, algum correspondente bancário, alguma instituição financeira entrou em contato com você? Deixa aqui que eu quero saber, tá? Meus amores, assim que eu tiver outras informações, podem ficar despreocupados que eu trago aqui para vocês, tá? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.